Fala galera da rodagem, tá aí a placa né, livramento Quem adivinhar de onde é o povoado de livramento já deixa o joinha no vídeo Já se inscreve no canal, quem não é inscrito né Coloca aqui o nosso suporte Vou organizar aqui o suporte aqui galera, que ele tá meio bagunçado hoje Povoado de livramento de Peritoral Maranhão Estamos aqui na região de Corotá né E aí a gente tá aproveitando e fazendo aqui os povoados daqui dessa região, beleza Quem é de livramento, não esquece de deixar o joinha no vídeo, vou mostrar pra vocês Povoado de livramento, ali que a gente carregou uma vez Aquela casa ali Apoio era? Foi Positivo Povoado de livramento Um bagazinho aí pra galera ver né, aqui tem uma quadra aqui de esporte Quadra nova né Colégio de Engenheiro Roberto Cunha Povoado de livramento é grande galera, eu acho que é um dos maiores povoados que tem aqui no Peritoral Se não me engano maior Ali a avenida principal, uma das avenidas aqui né Lembrando que eu tô só filmando, mas eu não tô olhando pro lado, tô olhando só pra frente Agora eu vou dar uma olhadinha pro lado que essa praça é bonita, eu gosto dessa praça, vai galera Ali do outro lado, Cita Construções O senhor cita Vai a praça aí ó Praça da igreja Povoado de livramento de Peritoral Maranhão Acho bem bonitinho aqui ó Tá asfaltado, livramento, tô gostando de ver Vamos que vamos Mais um povoado entre os povoados maranhenses aqui no canal da Radagem A galera tá gostando dos vídeos aí né, que eu tô mostrando Mostrando os povoados maranhenses Pra quem não conhece né, pra quem tem curiosidade de conhecer o Maranhão Pra quem já morou aqui nessa região, ou quem já passou né, e tinha vontade de ver novamente Vamos chegando aqui na, acho que ali é Pernambuco, Pernambucano, uma coisa assim Peritoral, o que eu gostei daqui do Peritoral foi a pracinha, a pracinha tá bonitinha, a pracinha ali em frente da rodoviária E a churrascaria aqui Beleza galera, estamos saindo aqui do livramento Valeu, um abraço pra vocês, fiquem todos com Deus Povoado de livramento do Maranhão 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 Povoado de livramento do Maranhão